Agora vai. Agora vai, agora eu tô sentindo. Sentiu? Tá sentindo? Mas por que você tá fazendo cogumelo? É sopa de tomate, animal. Não, porque já vai fazer cogumelo daqui a pouco, olha lá. Que é estonca. Faz duas pra ficar aquele pico do Birolíbia. Ah, ó, ó de mim. Vai. Aí o carai. Fala aí, ó. Respeita. Ó o cogumelo. Dá o cogumelo ali, ó. Cogumelo, cogumelo. Prato, pega o prato. Pega o prato primeiro. Acelera, acelera. Acelera, acelera bem. Eu não peguei. Aqui. Aí, foi, foi, foi. É. Nossa, mano. A próxima era 140. Vai falar que precisa de mais estrela. Precisa de mais estrela. Precisa de mais estrela. Precisa de mais estrela. Vamos em outra, vamos. Vamos na nossa primeira, que é mais fácil. Ah, tá no tempo, não. Vai, não, não. Vai, não, não. Essa porra. Vai de casa, meu. Vai pra caralho. Vamos ver. Três estrelas, vai. Pega o tomate, pega o tomate. Pega o prato também. Traz os pratos. Pega tudo. Pega tudo. Oi, moleque. Agora vai embora, tchau. Vai, eu frito, eu frito, eu frito. Bota, pega mais. Opa! Puta que o pariu. Vai queimar outro nisso, que é foda. Não dá pra colocar porque tá queimado, não dá pra colocar porque tá queimado, não dá. Morri. Meu Deus. E agora é pra desligar essa merda, hein, meu. Ah, não, geninho. Eu não consigo colocar o peixe aqui, mano. Nossa, mano, não é 100, o mínimo é 100, mano. Vem pra cá, um negócio. Vem pra cá, isso, isso. Tem como você pegar os dois, vai, vai, vai. Bota no prato, bota no prato. Aí, ó. Não faço prato. Por pouco, por pouco, por pouco. Ainda bem que o prato vem limpo, tá ligado? Cebola, vai pra cá. Eu joguei fora a panela. Falei que a gente foi um pouquinho ruim agora. Ô, caralho. Ah, eu joguei tomate fora também. O boneco chuta as coisas, mano, por isso que é foda. Ah, vai batata, vai batata. Beleza, duas super pontas. Eu moro, eu sou um bom já. Eu joguei um pouco fora. Boa. Preciso de uma estrela, vamos lá no começo, vamos lá no começo. Vou levar os preparos ali, né? Até que pariu, senão não foi bom isso aí. 250 de moeda. Ah, nem fudendo que era 280, velho. Vamos ver se tem mais fácil. Pegou o ingrediente errado, hein, geninho. Até que vai ser o próximo. A geninho prevê no futuro aí. Ah, não foi tomando o cu. A gente não deixava o outro passar, mano. É só bagunça. Pega o tomate, pega o tomate. Vai lá. Socorro! Oi, 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 oi. Muito obrigado. Bora? Bora. Ah, beleza. Tem que passar lá no outro lado. VAMO LATAR CAMERA! Já era essa fase aqui, velho. Não, esqueci do peixe. Não ri. A gente fez entrega, só perguntando. Fiz alguma. Por que você tá com 40? Porque o filho vai falando. Pô, a gente tá ganhando dinheiro. Meu Deus. Ganhando dinheiro sem ter feito nada. Era isso que eu... Ah, não! É meu peixe! Traz peixe. Junto com a batata. Ah, não! A batata vai queimar. Tá, tá. Foda que o prato é vapor. Eu morri, olha. A gente ficou com o peixe. Ah, não! Putz! Como é que é pior? Aquilo ali tem como pegar, velho. Tem isso aí, namoro. Mano, ele fica com o peixe na boca. Você percebeu? Cagado de fome. Ué, eu não peguei? Nossa. Ah, peixe. Ah, peixe. Você vai embora. Que pariu! Ah, não! Corra! Porra! Porra! Ah, já nasci desse lado aqui. Eu vou fazer logo as massas, tá ligado? Ah, a pizza. Queimou, 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 queimou. Nossa. Entrega ali, geninho. Falta prato. Falta. Ah, prato. Do lado da cama, que eu ligo a televisão. Ah, dá pra fazer, pô. É dos ratos. Pegaram dois ratos na tacada. Não, se bem que... É só ladrão, rapaz. Aí dá pra tomar no cu. Ah lá, que saltado. Já tava vindo pegar o bagulho que o co... Meu Deus do céu. Como é que não é? Ah, é no escuro essa porra. Por que que tá preto, caralho? Eu peguei segura, beleza. Olha lá. É um mínimo, não é feio, não é possível. Foi um mínimo. Acabatei, acabatei. Não, não tem onde que faltava. Sobre o tomate acabar, mano. Olha lá. Preciso de prato. Preciso de prato. Ah, o prato aí embaixo. Ah, que aí só tem um cutter, geninho. Como assim? Cutter. Um cortador só. Cutter, filho. Desculpa, eu sou americana, bro. Meu Deus. Olha o demônio. Precisa de carne. Geninho, você pegou um pão pra picar, gente. Nossa, a gente fez duas estrelas ainda, mano. Aô, mas é um cássio. Vamos começar pegando as batatas. Nossa, eu posso ir muito perto de cair. É. Ô, meu amigo, eu tô perdido aqui, mano. Tá perdido? Lavar a luz, lavar a luz. Vai na... Não vou, não. Eu tava dando uma batata pra lavar. Beleza. Beleza. Não, eu sou muito esperto, véi. Pera, assalto o meu... Aaaaah. Não tenho lugar pra pôr. Vem aqui. Ai, carai... Eu tô... Eu tô... Eu tô... Eu tô dando uma batata. Eu tô dando uma batata. Aaaaah. Eu tô dando uma batata. Aaaaah. Mil Milão de Anos Depois. Eee, carai. Nossa, né, esse crime foi foda pra carai. Fizemos quase 100 pontos a mais, mano. Nossa, mano. Olha o tanto que faltou. Um pedido a mais só. Mas acho que a gente consegue sim. Meu Deus. Meu Deus. Acabou. Eu não sei. Vai. PUTA. Agora a gente tá em 2008, hein. As rodas... 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 Meu Deus, é no espaço. Peraí, peraí. É novo... Burrito. Aham, é isso. Beleza, arroz no fogo. Cortei, beleza. Olha a carne, ficou quadrada. Ai, meu Deus do céu. Aí. Nossa, mas já... Foi só isso aí? Só no espaço? Carai. É, 47 estrelas, gente. Nossa. Cê viu? Eu meio que pulei, eu dei um pulinho. AAAAAAAA. Tá. Cebola. 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 Patã, patã. Puta que pariu. Não, 254. Dá pra fazer, 254. Dois entregues, né? Dois entregues, caralho, mano. Aquele lá tá velhado. É. Nossa. Tá, pão e carne. GG. Prato, caralho. AA. Não tem prato, se virei, se virei Não, não, não Tá mandando esse tomate aqui, sendo que não tá cortado, caralho Hoje eu vim 10 mil de queijo Eu também, só 10 mil de queijo Perdi um hambúrguer Veja com esses pratos, veja com esses pratos pra mim Boa Nossa, que porra é, é o inferno Não precisa nem de panela pra queimar a carne É verdade O que é aquilo ali caindo? Pera, deixa eu ver se... Que porra é Essa porra que cai, mano Nossa, falta que a carne fica lá pro outro lado Tem que dar uma volta Peraí que eu ia fazer uns videos aqui também Ah, não, mano Joga no fogo, joga no fogo, joga no fogo Foda-se Joga no fogo Aí, isso, boa Boa time, vambora, cataraia Nossa, essa fase aqui é do caralho, veja Só bota uma rua Mano, nem que dentro você me empurrou Ah, acho que a gente consegue Olha lá, faltou 6 só, mano É, verdade, né A gente já vai começar com o peixe aqui Eu confundi com você Nossa Oi, Dutu Olha o prato, nasceu lá na prato que parei Prato, 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 em algum lugar, pô Olha lá Se for o centro de agência, não é, tá fudido Falta dois pontos Vamos dar pata graças pra alguém Nem fudendo Já tá com o meio, clima congelado Já tá com o meio, já tá com o meio, já tá com o meio, clima congelado O dia tá lindo, clima ensolarado Clima de piscina, cervecinha, enxurrasco Nome lento, cá, fico caindo abalado Peço a meu Deus que proteja meus aliados Pois é, essa vida é muito louco É, e eu...